Olá telespectador, olá telespectadora da TV Caravelas. Estaremos juntos fazendo o programa Ação Metropolitana. O que acontece no Vale? A cultura, a história, as artes. O que a nossa gente fez, o que a nossa gente faz e poderá fazer muito mais. Você é o nosso convidado para estarmos juntos na TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Programação Metropolitana. Domingo, às 13 horas, na TV Caravelas. Canal 12, NET, TV a cabo. Ou ainda, outra opção, hein? Quem não nos vê na NET, pode nos ver na internet. www.tvcaravelas.com.br Eu conto com você. www.tvcaravelas.com.br